E aí, salve galera, beleza? 14 caras aqui, tô aqui no terminal de cargas Junto com o parceiro ali, achou o Maikindorrelo Do E Ninos Bike Hã? E corta os caras do lado Quem é Ninos Bike? É, Ninos Bike corta os amigos É fogo esse Ninos Bike Aí, nós tava ali Pé daqueles caminhão ali, aí um caminhão saiu fora Aí nós trocou de lugar e veio pra cá Aqui nessa parte aqui, onde Não tem mais, não tem muita gente Aí o Maikindorrelo tá aí Erguendo com meio metro de chilena Vamos ver se ele vai representar no relo ou se ele vai tomar, né? Né, Maikindorrelo? Não, tem que cortar, Maikindorrelo Tem que vir aqui pra cortar De manhã tinha muito pipa, galera E agora, parece que o povo Deu uma desanimada, não sei o que aconteceu não Laranjinha de quem que é? Mal? Demorou pra cortar ele já Ele achou Vamos ver De lado ali Deu nem tempo de pegar O Elia já tomou Vai lá, vai lá Vai aqui aí, o peixinho azul desceu Vai, vai, vai aqui Vai, vai aqui Vai, sei mesmo, vai Tá nada, Maikindorrelo, também não tem muita chilena O Shipper, vou fora Vai, vai aqui, Shipper Vai, vai aqui, Shipper Vai, vai aqui, Shipper Vai, que joga pra cima Ele vai jogar Tá longe do Maikindorrelo, hein, ó Sem zoom, galera, ó Dá nem pra ver Vai, Maikindorrelo Vai, Maikindorrelo Vai, Maikindorrelo Agora puxa, Maikindorrelo O cara vai cortar na mão É aquele cara que tava ali na frente ali Vai, Maikindorrelo O cara vai passar na mão Aqui, galera, esse cara aqui Tá passando na mão do Maikindorrelo E esse cara aqui, ó Puxa aqui, Maikindorrelo Do aqui, esse aqui na contenção aqui É o do Tá morrendo lá embaixo, ó Ó, Maikindorrelo Do aqui na contenção Acabando já a linha do Maikindorrelo Olha os caras, ó Puxando Vamos lá embaixo, foi entrando lá na xepa Dez pipa no alto Dudu enroscou ali, ó Dudu enroscou ali, ó Quebrou não, deu talba, pô Vamos lá mais chinelo, Maikindorrelo Deu talba, galera Porque o Dudu só fez tirante em cima e embaixo E a vareta tá bem fininha Aí Ele fica dando talba mesmo Aí ele vai dar mais uma envergada lá, ó Pra parar, entendeu? O certo, certo é furar ali, pô Uma linha ali Mas o Dudu não gosta Aí ele deu mais uma envergadinha Agora já vai pro alto de novo Soltando com a linha roxa aí, ó Lisa Dois passes Ela vai, Edu Deu o caveiro, foi? Deu o caveiro? Não sei não Não vi mais não Foi lá agora Lá no final Será que era aquele lá? Não, era a bola branca, né? Mas tem um ali, Dudu, pra você entrar Aí na frente aí, já É, pra você entrar Ninos Bike, querendo aqui? Aí, galera Ninos Bike Peças, acessórios, pipas É Ninos Bike Aqui, ó Entrega em todas as estações Qualquer peça de bicicleta que você tem Peça de bicicleta que você tem Qualquer peça Qualquer coisa é só encomendar, né? Ó o Dudu no relo Ninos Bike aí Com pipa atrapalhando aí na hora Cara passando na mão aí, Dudu Peixinho aqui, galera Esse peixinho aqui Esse peixinho aqui tá passando na mão, Dudu Vai, Edu Agora ou nunca? Não ande Vai, Edu, vai, Edu Levanta esse cara aí Ele tirou Tá longe, hein, galera Cadê do Nino? Ah, ele é do Nino ali, ó Tiro zoom O Nino's Bike lá longe Cortou o oçozinho ali, ó Na mão, Nino Na mão, Nino Ele cortou nós, pô Tô morrendo pro Nino Tô morrendo pro Nino O cara do seu lado Trazer mais não, né? Trazer mais não Ponto aí É sempre assim, mano O que acontece, Nino? Que você corta a gente Assim Aí, Andy, aí, Andy Vai, menina Não, não Aí você na maldade aí Você tá na maldade, então Você que tá na maldade, então Almoçar Vou beber uma aguinha aí Pra hidratar Marquinhos fazendo estirante Depois que tomar relo é assim mesmo Já tem emoção de vai tomar que errado Parou, parou Essa linha azul aqui é pura De quem que é essa linha azul? É da latinha ali, ó É nossa Cadê, maniquinho? Bora Peraí, deixa eu tirar mais um rel aí, né? Aí, pô Já vai agora já, embora? Não, não, vou tirar Eu pensei que você tava Peraí, só terminar de gravar esse vídeo aqui Vou tirar mais um rel aí Na hora que o Andy quiser ir O Andy já tá indo já? O Andy já vai agora Tá esperando você, Marquinhos Tá chocando, caramba Tá fraco, né? De manhã tinha mesmo Um montão de pipa Aí os caras viram que tava Começou a subir as Só pipinha Aí os caras vão embora Os caras vão pra outro lugar, sabia? Ah, mas é verdade, mano Querendo ou não Tem os caras da antiga que voam de pipão, né? É só pipão Não, pago de respeitar o horário de manhã Não, é verdade, mano Pra não morrer, né, mano? Vê esse tecinho Não, rola mais aí Vou soltar com a sua caminha Não, rola lá Eu vou soltar com a minha ali, ó Minha chilena ali, ó Ah, não dá, velho Dá raiva Não, rola mais Estirante do maiquinho Conferiu o nó, tá bom? Nossa, era só passar com a mão, né, maiquinho? Ô, louco, maiquinho Assim, ó Olá, pipinho aqui, ó Só esperando o maiquinho Vai, maiquinho Vai, continua rolando aí, pai Estou gravando aí Tá bom, meu? Tá bom já? Lógico Não, mas na hora de colocar no alto Você coloca depois Tchau Pensei que você já estava querendo ir embora Ele vai regar essa lixeira toda Que lixeira que Deus me livre, mano Daqui em cinco minutos não é perde Ô, louco, Nino Te zoou Olha Só badagosca Chepada? Badagosca Vai, ô, maiquinho Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Só pra lá Agora eu vou mirar no cara E vou pegar ele Perder um já pegar outro Perder um já pegar outro Perder um já pegar outro E aí, o maiquinho do relo Descarrega Toma cuidado com o Nino O Nino já pegou minha raia, velho Sim que é bom Descarrega, maiquinho Com a baixa de lena O cara na mão aqui, maiquinho O amarelinho tá na maldade aqui, ó Nino os bikes lá, ó Mas tá envergando a varia de cima Tem que envergando a varia do meio Mas isso aí tá bom, do Dá pra ver até o avião passando Cadê, maiquinho? Tá morrendo lá onde? Cortou um maiquinho ali, ó Não foi ele, não? Foi, claro que foi Você tá zoando, claro que foi O cara aí na maldade O cara aí na maldade aqui, ó Toda hora quebra, hein, Nino? Toda hora quebra, Nino Cominho de cultura, Nino? Não é possível, velho É isso aí, os caras tudo tomou relo E agora eu vou soltar É nóis, tamo junto Fui, aquele abraço e dei o like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.